A coligação nacional da oposição síria elegeu esta terça-feira em Istambul Ghassan Ito como o primeiro-ministro interino dos territórios controlados pelos rebeldes. Ito era até 2012 quadro superior numa empresa de telecomunicações no Texas, mas em novembro passado juntou-se à oposição e envolveu-se na assistência humanitária à população síria. O principal órgão da oposição síria descreveu Ito como um candidato de consenso que satisfaz tanto islamitas como liberais, mas vários membros da coligação boicotaram o voto, evidenciando as divergências persistentes entre os opositores do presidente Bashar al-Assad. A eleição desta terça-feira abre a via à criação de um governo interino encarrega de gerir os territórios do leste e norte da Síria, controlados pelos rebeldes. Ito precisa agora de confirmar no terreno a sua legitimidade, embora conte já com o apoio do Exército Livre Sírio.